Temos aí que avisar a turma que está no YouTube ou no Spotify, que nós estamos ao vivo agora no sacocheio.tv barra live, exclusivo para os nossos assinantes. Se você quiser fazer parte disso, acesse aí o sacocheio.tv e aproveita aí os valores que estão, os valores antigos ainda. A gente vai reajustar os valores do sacocheio.tv esta semana, só que nós não vamos avisar quando, mas vai ser essa semana. Então se você quiser aproveitar os valores atuais, que são os valores antigos, acesse o sacocheio.tv e assinando esses valores você vai garantir eles para todo ou sempre. É bom lembrar que assinantes com assinatura ativa não são afetados pelos reajustes, então você vai manter o seu valor aí que você pegou, independente dos próximos reajustes. Então corre para o sacocheio.tv, assina e aí você vai nos ajudar a manter o desinformação sendo um programa independente, livre, leve e solto com essa estrutura maravilhosa que você adora. Você está procurando notícias, análises, informação e a opinião de quem realmente entende do que está falando? Então desligue agora. Agora. Você vai ouvir podcast desinformação com Arthur Petri e Tiago Carvalho. Tá bom. Buenos dias. É os gangues, tá bom. Sou o maior gangsta da comédia. Ai, ai, muito bom dia para você que está ouvindo o Desinformação desta quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. Eu sou o Arthur Petri. Tiago Carvalho. Estamos aí, no meio da semana, ao vivo no sacocheio.tv barra live para os nossos queridos assinantes que nos acompanham nessas manhãs maravilhosas. Aqui está muito quente. E aí, na sua cidade, como está? Está dormindo legal? Eu tenho ar, né? Ah, então você está dormindo sempre legal. Eu meto no talo. O meu prédio não pode pôr o ar. Tem que se mudar, pô. Tem que se mudar. Eu tenho... Como é que é? Mentalidade pobre. Você acha que você merece viver num apartamento sem ar? Sem ar e 38 metros quadrados. Tem que se mudar, pô. Com um cachorro. Varanda gourmet. Esse é o destino. Essa é a meta. Eu sempre penso que o valor de diferença do aluguel atual para o novo, do apartamento pica que eu vou pegar com varanda gourmet, vai ser o que vai me deixar rico ou pobre no futuro. E aí eu pego e... Tipo assim, pago, sei lá, X de aluguel. Eu vou pagar 3X. Com esses 3X eu pego e compro Bitcoin todo mês. Falo, é isso aqui que eu vou ficar rico. Entendi. Então você vai esperar uns 20 anos para ter um apartamento que você se sinta confortável. 20 anos. 20 anos de mendigo. No calor. E no calor, xingando tudo e depois viver uma vida de rei. Aí depois você morre, deixa o dinheiro para os outros. O governo, velho. E alguém aproveita o dinheiro que você trabalhou. Mas é assim que é a vida, né? Você juntou e não teve um apartamento com varanda gourmet. Tipo assim, os meus avós eram muito bem de vida. Trabalharam, tinham muita grana por causa de família. Então eles curtiram muito o dinheiro. Deixaram para os outros. Os outros que aproveitaram. Na verdade, eu me caguei no argumento. É o contrário. Os meus avós ficaram bem de grana no final da vida porque trabalharam muito. Foi muito difícil a vida deles. E aí no final eles tiveram uma grana boa. Tiveram um puto apartamento, casa na praia, carro. Três anos para aproveitar o dinheiro. Aí morreram. Aí os meus pais, que são maconheiros dos anos 60 e que nos anos 80 iam para Saquarema e ficar fumando maconha, torraram, não tiveram responsabilidade, não guardaram dinheiro. E agora, a minha infância primeira lá foi boa porque tinha ainda um resquício desse dinheiro. O que sobrou. Aí, pobretão. A partir dos 12 anos de idade, pobretasso. E agora eu vou ter que ser o meu avô. E agora eu vou ficar... Tá chegando lá, né? Estamos chegando. Rumo a vovô de Tiago Carvalho. Careca tá igual. O humor também já tá aparecendo com o meu avô. Não, nós vamos chegar lá, pô. E aí quando a gente tiver filho... Só tá faltando pra virar meu avô. No mato. A maneira como ele trata outras raças. Eu ainda trato bem. Mas tá um pulo de virar meu avô. Só tá... O que tá faltando pra virar meu avô é destratar o garçom. Dependendo de onde ele é. É ver um cara passando de skate, de qualquer coisa fazendo barulho, gritando. E fazer um comentário, assim... Que eu não posso nem dizer. Comentário anos 40. Isso. Comentário terceiro raid. Coisas que eram faladas na primeira reunião. Do primeiro raid. É. O seu avô já tava falando. Já. E pra mim, quando eu era criança, ele falava também. Mas tirando isso, a gente vai chegar lá. E aí quando a gente tiver filho, a gente tem que educar ele. Pra ele não torrar o dinheiro e virar um surubeiro maconheiro. Ah não, eu sou contra isso. Eu acho que a gente... É o ciclo da vida. A gente tem que trabalhar muito, ganhar dinheiro. E o filho, a gente tem que incentivar a ser maconheiro. É. E trans. Tudo isso aí. E aí o filho dele vai trabalhar. Não trabalha. Incentiva o seu filho, desde que ele nascer, a ter tablet. Fica na tela. Fica com ele bebezinho aqui, passando TikTok na tela. Galinha pintadinha. Isso. Pra torrar o cérebro dele. Ele não ter atenção com nada. Nem compromisso com nada. Nem vontade de fazer nada. Depressão, tudo. É quando ele tiver filho, o filho dele trabalha. Exato. É assim que funciona. Eu teria filho se eu estivesse morando lá naquela cidadezinha que eu falei, no meio do mátulo. Talvez eu repensasse essa minha ideia. Olha só. Porque quando eu fui pra lá... É novo, hein. Pô, isso aqui é um negócio, hein. Isso aqui é um marco. É. Olha só. Pô, conhece esse sujeito. Será que é uma brincadeira? Será que eu tô fazendo um personagem aí? É um bitch. Será que a Bia já está grávida? Será que eu sou o maior gangster da comédia? E eu tô fazendo uma piada aqui? Conhece esse sujeito já há 12 anos. 12 anos. E nesses 12 anos, ele sempre falou, filho, eu tô louco, meu. Não, jamais. Agora ele falou pela primeira vez que eu já vi na minha vida. Jamais. Talvez eu repense. É uma situação que ele teria. É que quando eu fui pra aquela cidade de São Francisco Xavier lá, eu tava tomando um cafezinho e trabalhando naquela cafeteira que eu falei, cafeteria que eu falei. Não, é cafeteiro, cara. Tava sendo passado no café. O cara é tipo um gênio da lâmpada. É pequenininho. O gênio da cafeteira. O cara no notebook trabalhando lá dentro. Ele sai e fala, cappuccino normal. Só isso. Mas ele só dá um pedido, que é qual o café que você quer. É o pior gênio que tem. O gênio da cafeteira. Cappuccino normal. Vai embora. Esse é o gênio da cafeteira. Aí tinha umas criancinhas lá junto, conversando e andando pra lá e pra cá. Nenhuma no celular, nenhuma no tablet. E tendo conversas quase que de adulto. Miniful. É, tipo, uma menina tava falando que ela queria ter uma fazenda e ela ia cuidar dos animais. As criancinhas tudo sentadas numa mesa, assim, uma dialogando com a outra. Caralho. Aí eu olhei pra dizer, pô. Certeza que não eram anões? Adultos. Eu falei, caralho, tem futuro aqui. Tem alguma... Um modo diferente de viver. Porque na cidade é todo mundo retardado. No celular, criança berrando. Criança não olha pra onde anda. Não sabe conversar. Até eu fui pra lá e tava as crianças conversando lá. Achei interessante. E mostrou que existe uma forma de se viver nesse... Nesse planeta. Mas aí chegou a falar com a Bia sobre isso? Ela também falou, ó. Olhando isso aqui até dá vontade de ter filho também. Se for assim... Se for desse jeito... Talvez. E quão longe, quão perto você está... De chegar... De poder comprar uma puta casa lá... O campo? Ah, não. Falta bastante ainda. Uns cinco anos. Mais. Dez anos? Dez anos. Mais dez anos? Eu vou ter quarenta e quatro. E a sua esposa, eu não sei. Também. Eu não sei se a... Quarenta e três. Eu não sei se a... Mas hoje em dia as mulheres de mais quarenta têm filho de boa, né? É. Não tem? Tem. A Cláudia Raia teve com cinquenta e três, sei lá. Cinquenta e quatro. A gente não deu mais de boa. É. Ah, então tudo bem. Vamos ver. Salva o já... Pega uns óvulos. É, tem essa. Dá pra congelar óvulos e espermas, né? É. Congela agora. Aí não precisa transar. Melhor é. Melhor ainda. Esse é o melhor de tudo. Qual que é o benefício disso aí, puta? Não precisa se transar. Pra tampar um copo, nasce um cara. Depois... Tá uma delícia. Será que ele nasce com algum karma? O cara que ele é de uma... Será que ele nasce com partículas de copo nele? Porque fica num copo, né? O esperma. E o óvulo fica onde? 10% plástico. O óvulo fica onde? Quando eles congelam os óvulos? Provavelmente. Um copo também. Um copo também. Então o cara é gerido dentro de um copo. Será que ele vai ser alcoólatra, gente? Isso não é piada, né? Mas eu fico pensando assim, será que... O cara só respirou. Tipo assim, porque ele não foi feito com a concepção que Deus ordenou. Que era meter e leitada dentro. Nascer numa barriga, né? Deus mandou isso, na real. Suadeira. Tem um sol. A partir do momento que... Cândida. Eu dou de cândida. Até casar não transa. Depois que casar... É isso, não é? Deus é 880, né? Não tem um... Ah, transa, mas bota na camisinha. Não tem um meio termo. Ou você nunca transa. Você fica com a mulher 10 anos namorando e você não transa. Aí casou, leitada dentro. Todo dia. Senão você vai pro inferno. E todas tem que ter um filho, né? Todas tem que ter o propósito de ter um filho. Mas o propósito é uma coisa muito subjetiva. Eu posso estar transando sem camisinha, sem o propósito de ter filho. Como é que ele sabe disso? Não. O lance é a camisinha em si, que ele tá brabo? Não, o que Deus quer é o seguinte. A sua cabeça, foda-se. Se você quer ou não quer. Leitada dentro. Então, não foda-se. Tá nos 10 mandamentos, leitada dentro. O primeiro, ninguém viu, né? Tinha 11. Era 11, originalmente. Eles acharam de bom tom tirar, porque era um pouco indelicado falar leitada dentro. Mas Deus meteu essa. O problema dele não é com o teu propósito. É com o plástico em volta do pênis. E esse é o problema dele? E o fato de não ter havido leitada dentro. Ah, então se eu transar sem camisinha e gozar fora, ele também fica puto? Não, fica. Puta? Porra. Porque você tá impedindo ele de fazer o trabalho dele, que é reproduzir vocês. Caralho. Então, o QG de Deus é um grande ex-vídeo gigante, com vários vídeos pornôs passando, e ele analisando cada um. Olha lá, gozou fora, filho da puta. É. Gozou na cara, porra. Fica puto. Pode. Mas não tem nada a ver com o propósito em si. Então, se na minha mente eu gozar dentro, e dentro da minha cabeça eu tiver... Não, eu não quero ter. Eu não quero ter, eu não quero ter. Foda-se isso. Foda-se, tá bom, tá bom. Pra ele que importa é o ato material. Você dá a oportunidade da vida... Entendi. Surgir. É, nesse sentido ele é mais tolerante, né? Porque se ele fosse me punir pelo meu pensamento, aí também ele seria um baita pau no cu também. Ele sabe que os nossos pensamentos são de merda. O anticoncepcional permite isso aí, é burlar o sistema. É, porque aí é a mulher que vai pro inferno. Que é ela que tá tomando. Ah. Por isso que foi o homem que inventou. Aí você induz a sua esposa a tomar, dá a leitada dentro, que é o melhor dos dois mundos. E não tem filho, e vai pro céu. Quando chega no céu, você fala, eu gostei dentro. Eu gostei, ela que quis tomar aquele negócio. Você ainda se faz desentendido quando você chegar no céu. Ué, a Lúcia não tá aqui? Engraçado. Eu vim, ela não vê, mas ela viveu a vida inteira comigo. Mas você sabe. Deus baixa um PowerPoint com um monte de cartela de anticoncepcional vazia. Só que aí o que aconteceu, cara? Ele manda um anjo trazer uma sacola de lixo com todas as cartelas de anticoncepcional. Mas e se você pagou? Deus fica... Fica. Chateado? Se você sabe por que que ela vai... Toma aqui, 50 reais. Para comprar... Aí não. Não pode. Mas eu... Ah, amor, você tem 50 reais que eu tenho? Tenho. Não me pergunte por quê. Toma. Que eu quero ir pro céu. E eu choro. Dinheiro em cima dela. Aí você pode dar dinheiro pra sua mulher, sim. E aí ela faz o que ela quiser. Aí é problema dela. É, aí ela comprou, tomou. Entendi. Ah, amor, a gente vai precisar usar caminhão. Eu tô tomando... Não, 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 não. Não quero saber. Não fala, não fala nada. Só que aí você vai. Você vai. Você confia nela. Então se você tiver uma informação de que ela tá tomando... Você vai pro inferno também. Você vai pro inferno também. Então o que a gente concluiu é não escute essa mulher nunca. Nunca. Porque a qualquer momento pode vir uma informação que vai te levar pro inferno junto com ela. Então em nome de Deus, em nome de ir para o céu, toda a vez que a sua mulher fala... Abre a boca. Cala a boca! Você reage assim, Cléo. E aí quando chegasse no céu, você tá limpo. É a receita de ir pro céu. A gente acabou de dar. Tchaco, tchaca. Ai, ai. Bom, temos aí que avisar a turma que está no YouTube ou no Spotify que nós estamos ao vivo agora no sacocheio.tv barra live, exclusivo para os nossos assinantes. Se você quiser fazer parte disso, acesse aí o sacocheio.tv e aproveita aí os valores que estão... os valores antigos ainda. A gente vai reajustar os valores do sacocheio.tv esta semana. Só que nós não vamos avisar quando, mas vai ser essa semana. Então se você quiser aproveitar os valores atuais, que são os valores antigos, acessa o sacocheio.tv e assinando esses valores você vai garantir eles para todo ou sempre. É bom lembrar que assinantes com a assinatura ativa não são afetados pelos reajustes. Então você vai manter o seu valor aí que você pegou independente dos próximos reajustes. Então corre para o sacocheio.tv, assina e aí você vai nos ajudar a manter o índice de informação sendo um programa independente, livre, leve e solto com essa estrutura maravilhosa que você adora, tá bom? É bom deixar claro que a gente está crescendo aí no YouTube. Você que está no YouTube, você não sabe, mas a gente começou em 2019 isso aqui. E esse programa só existe porque em 2019 um seleto grupo de pessoas financiou e apostou nisso aqui e sabia que era bom. Então lá em 2019 algumas pessoas pegaram seus dinheiros, nos deram, a gente fez isso aqui. E agora você está recebendo esse podcast maneiro de qualidade. Por quê? Porque outras pessoas financiaram. Então é sua hora de entrar nesse barco aí, nesse trem que está passando. Nos ajuda também a financiar essa bagaça aqui. E acessa o sacocheio.tv, assina e aproveite o preço atual que será reajustado muito em breve. Sabe também o cara que é jegue de YouTube e o cara não assina? Ele não sabe o que ele está perdendo. Se a gente contar aqui quantas amizades duradouras e muito legais foram feitas entre ouvintes assinantes porque eles assinaram e eles têm acesso a um grupo lá e aí depois viraram amigos ou alguns conseguiram trabalhos, alguns, enfim, casais se formam lá. Enfim, você vai deixar de ser o isolado aí do YouTube e você vai fazer parte de um grupo seletíssimo de europeus, de pessoas que têm consciência além do próprio bem-estar. Tipo assim, não é só o meu bem-estar de assistir esse programa, eu bem-estar dos caras que estão fazendo ele. Exato. Eu vou querer assegurar isso também. Você vai lá e dá seus 20 pila e eu nunca vi uma plataforma fazer isso, cara. Segurar o preço enquanto o cara mantiver isso ativo, ele não muda de preço? É, na Netflix quando eles reajustam todo mundo paga, né? Todo mundo reajusta pra todo mundo. Reajusta pra todo mundo. Aqui a gente valoriza tanto o assinante que o cara que é assinante, ele assina agora e se aumenta o preço, o assinante antigo que deu a força quando a gente era menor continua pagando. Por exemplo, tem gente que paga o primeiro preço ainda? Tem gente que paga 15 pila até hoje porque entrou em 2019 quando era 15 pila. Mensal, mas se for anual ele deve pagar o quê? Vai dar 10 reais? 110, que dava 11 por mês, né? Não mesmo? Se é 110 e tem 12 meses? Eu não lembro quanto que era o primeiro preço. É tipo 9 e alguma coisa, 9 e 60 talvez? É, eu não lembro quanto que era o primeiro preço do anual aqui, mas dava uns 11 pila por mês. Então tem gente que paga até hoje isso. Caraca, né? São algumas pessoas que eu vejo lá quando eu fecho o balancete da empresa, eu vejo lá que tem um pessoal que tá desde 2019 pagando 15 pila ainda. Cara, maravilhoso. O caralho. E fora outra coisa também, as pessoas que estão no YouTube não sabem, mas a quantidade de cortes que não vão para o YouTube são gigantes. Gigante a quantidade. Ah sim, porque é um programa de 3 horas. É, tem coisa que a gente fala, vamos deixar aqui entre nós esse corte aqui. Sempre tem. Sempre tem. Às vezes só de eu falar uma coisa, do jeito que você olha, eu já sei, isso aqui não vai, isso aqui não vai vir a corte. Então você vai para o Saco Show TV para ter acesso ao Desinformação completo, bonitinho. Tem o Ao Vivo e tem o On Demand também para você ouvir e assistir qualquer episódio de qualquer época, a hora que você quiser. Tá bom? É isso aí. E também temos a kto.com, que tem um cupom exclusivo para você que ouve o Desinformação, seja assinante ou não. O cupom é DESINFO. Você vai acessar aí kto.com e vai usar o nosso cupom de bônus DESINFO. Você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Hoje começa estaduais com o Cariocão, aí sábado começa o Campeonato Gaúcho. Então dá para se divertir aí com apostas esportivas na kto. kto.com, cupom de bônus DESINFO. É isso aí. Estadual tem uma vibezinha boa, não tem? Eu gosto do estadual. Tipo, é... Sabe vibes boas? Tipo, vibe de Natal não é boa? O estadual tem uma vibe que não é tão intensa quanto a de Natal, mas é uma vibezinha relaxante. Tipo, você está vendo um Vasco e Madureira. Isso é legal, né? Hoje tem Flamengo e Aldax. Olha aí. Maneiro, né? Sei lá, Vasco e Olaria. É. Aí você vai vendo esses jogos assim... Não sei, dá um clima. Eu acho bom aquele calor, porque normalmente é calor, né? Estaduais é janeiro, fevereiro. Aquele calor do caralho na cidade. Você liga a televisão, tem um campo com um sol pegando. Uns caras que você não conhece e outros que você conhece. Os caras ruins. É. E aí o Kleber Machado narrando uns jogos ruins. Isso é maneiro. É legal. Eu também gosto do estaduais. Mas as pessoas querem terminar com os estaduais, né? Tem um movimento aí dizendo que atrapalha o calendário. Que é meio merda. Eu acho legal. Tá louco. Eu acho bem maneiro. Pô, eu tô pensando até em pegar um busão, fazer uma loucura e ir lá pra governador Valadares. Vai ter Democrata e Cruzeiro. Pão, hein? Lá no estádio José Mamu de Abas. O Mamudão. Pô, tem que ir. Isso é legal. Vai trazer uma experiência boa pro programa. É 15 horas de ônibus. Mil quilômetros. Vai de avião, pô. Um avião é um lixo porque tem que ir uma hora e meia pra Guarulhos. Só aí. Não. Guarulhos é 40 minutos. Não. É 40 minutos. Dependendo do horário que você pegar. Pô, peguei voo ano passado todo fim de semana. Eu peguei aqui meio dia pra Guarulhos. Eu fiquei uma hora e meia. Da minha casa até Guarulhos. Porra. É. Mas tava um trânsito fodido mesmo. Cara, às vezes que eu ia pra Guarulhos eu pegava uns 40, 50 minutos. Ah, eu devo ter me fodido de azar. Mas aí então, vamos supor, 50 minutos, uma hora. Depois mais uma hora pra embarcar. Aí eu vou... Não, não. Uma hora pra embarcar. Não, você vai chegar com uma hora de antecedência, não é? Não, isso aí é coisa de quem não sabe andar de avião. Chega na hora, pô. Não. Eu chego na hora. Eu chego 10 minutos antes do embarque. Não, mas em São Paulo você não pode calcular assim, cara. Claro que posso. Tem que contar com... Nunca perdi um voo na minha vida. Tem que contar. Eu também não. Porque eu chego no mínimo 40 minutos antes. Puta, eu chego na... Não dá nem tempo pra tomar um café. Mas mesmo se você chega, por exemplo, 10 minutos antes, você ainda tem que ficar lá 20 minutos. O embarque demora uns 20 minutos. Beleza. Ah, então temos aqui 1 hora e 20 por enquanto. Tá. 40 minutos pra ir e 20 pra... Uma hora. Você tem uma hora aí. Uma hora de voa até BH. Duas horas. Bousou em Confins. Confins fica 40 quilômetros de BH. Pega um busão de Confins pra rodoviária de BH. Mais uma hora. Três horas. Três horas. Chegou na rodoviária de BH. Aí você vai ter que ver quando tem um ônibus que vai pra Governador Valadares. Quinze minutos. Não, não. É de duas em duas horas. Vamos supor que você chegou no horário mais fodido, você espera duas horas. Cinco horas. Cinco horas. Demora quanto pra ir até lá? Seis horas de ônibus. Eu, doze. É quinze pra entrar num busão aqui e sair já... Mas não tem voo direto pra Governador Valadares? Três pau. Tem. Pô, três sessões de terapia aí você paga. Não, é verdade. É verdade. É coisa de rico excêntrico, né? Eu vou pagar, tipo... Mas acho que é três mil e ele volta também. Pão. Três pau. Vou lá. Vejo o jogo. Pronto. Volto e faço as informações. Pronto. Você tem que começar a viver a riqueza. Pra riqueza começar a ser parte do seu ser e ser cada vez mais rico. Entendi. E se você ficar achando que você é pobre e indo de busão pros lugares, você vai ser cada vez mais pobre. É verdade. Você tem toda a razão. Tem um mindset do rico que você tem que aprender. É cartório isso daí. É? Pra manifestar as coisas, viva como se você já tivesse o que você quer. Exato. Exato. Ou seja, você ganha um salário mínimo, gasta três pau no cartão de crédito. É isso mesmo. Bota tudo na KTO e age como se você tivesse vencido a aposta que você fez lá. Exato. E tá com um milhão na conta. Já sai na rua de óculos escuro e tirando onda. Aluga uma Ferrari. Pegue o Airbnb mais caro que você tiver. Isso. E uma Ferrari. Champanhe e o caralho. Prostitutas. Pronto. Mas eu acho que tem sentido isso aí. Não é como se você não tivesse como pagar, né? Não é uma coisa de louco, assim, tipo alugar uma Ferrari. Não. Então você vai começar a viver essa nova vida. Eu sou esse cara agora que posso ir pra minha cidade de avião. Porque eu sou foda. E aí você vai instalar um software novo no teu cérebro que é... Eu sou do caralho. Eu atingi e alcancei isso. E aí você vai ter cada vez mais isso. Daqui a pouco você tá de jatinho indo pra lá. Pousando direto no estádio. Boa. De helicóptero. Dando o pontapé inicial. A torcida gritando meu nome. Fazendo um show no intervalo, que nem o Super Bowl. Tocando tuas músicas lá no intervalo do jogo. Isso. Seria foda. Eu preferia fazer, inclusive, isso no Mamudão do que no Super Bowl, cara. É? Porque tá lá na... Porque é um estádio que eu fui a vida inteira. Mas você vai cantar em inglês pros caipiras lá? Vou, vou. Mas Valadares... Tem muito cara que... O cara cantando as músicas tristes lá em inglês. Só tem americano em Valadares. Ah, é verdade. O cara que nasceu lá, morou lá. É verdade. É o sonho americano, né? Os caras estão muito afim de viver isso. É igual tocar em Orlando, se falar que já tocou em Valadares. Eu já toquei em Miami. Então faz sentido. Hã? Eles não são caipiras lá. Eles não gostam de sertaneiros, essas merdas. Eles são caipiras, um jeito de falar e de pensar. Mas é... Uma coisa de rock americano. Eles gostam um pouquinho de rock. Socks na cara. É. Eles gostam de... Socks na cara. Socks na cara. Então, esse é o teu sonho agora. Você vai começar a viver isso. Então, o que eu tava travado era o iPhone. Que eu falava, não, vou comprar um Xiaomi. Meu celular tava velho, dando problema. Eu vou comprar outro igual. Um Xiaomi. De dois pau. E aí você falou assim, não, vai, compra lá, meu. Comprou o iPhone. É. O iPhone é foda. Aí eu falei, não, Petrino, mas é que eu venho de uma família, passei dificuldade e tal. Você sabe o que que é... O que que era pra mim, sei lá, cinco, seis anos atrás. Juntar dez mil reais, que é o preço do iPhone. E aí você falou, você lembra a frase que você falou? Você não é mais esse cara? Você não é o seu passado. Ah, porra. Isso aí pegou. E aí eu cheguei em casa, fiquei no site da época com o mouse aqui assim, ó. Com o carrinho, com o celular e o carregador. Caramba, foi terapêutico comprar esse fone, então. Aí eu fiquei com o celular aqui, meu, comecei a suar, fiquei... Dez mil reais. Aí a outra parte da minha mente, não, você consegue comprar isso aí hoje de boa, sem se fuder. Você pode... E aí, não, mas... Foi um bate entre o novo Tiago e o velho Tiago. E o novo ganhou. É, eu comprei. Tá aqui o iPhone. Pô, menino, agora o próximo passo é ir pra sua cidade natal de avião. Quando você superar aí... Puta, quando você superar isso, esse limite... Ninguém me segura. Ninguém segura. Aí é Buzz Lightyear. É o infinito e além. Pô, eu vou fazer isso, cara. Eu vou ver quando é o Democrata Cruzeiro. Faz. E aí você vai vir no programa seguinte com várias experiências, pô. É. Coisas maneiras. Pois é. Vai ser legal isso aí. Puta, carinho. Você não sabe o que é ter uma cidade que tem um time só e ele é pequeno, né? Você mora em Porto. É, eu moro num que só tem um time grande. Mas ele é grande. É. Tem um grande que rivaliza com o pequeno. É tipo o PH também. Tem uma história parecida assim. Tem um time grande, né? Que ganha as coisas e tal. Desde sempre. Aí tem um que ganha as vezes e acha que é grande. Tem um que foi fundado há 11 anos, em 2013. Pelo Ronaldinho Gaúcho. Ele fundou um time lá. E já tem bastante torcida, rapaz. Você acredita? Tá até crescendo mesmo. Mas aí eles querem rivalizar com o Cruzeiro. Tipo assim, eles estão... Quer somar título, né? Passos maiores que a perna. Mas eles chegam lá. Sim. Mas é que eles são muito novos ainda. Fundado em 2013. Time com 11 anos de escola. Sim. É, o meu lá começou em 2006. Ah, novo também. É novo. Time novo. Time novo é assim. Eu vi o Democrata campeão em 2005, bicho. Eu tinha 12 anos. Contra? Campeão é 2005 do módulo 2, né? Tem o Campeonato Mineiro, o módulo 1. Aí tem o módulo 2 e tem a série B. Então a série B é como se fosse a C. É o módulo 2. Do Mineiro. Do Mineiro. Sim. Eu vi o... Acho que era Democrata e Patinga. O Democrata social, uma coisa assim. Aí subiu pra qual? Subiu pro módulo 1. Que é o que tem Cruzeiro atrás. Onde tá os picos. Aí caiu logo em seguida? É, todo ano ele cai e sobe. Fica assim, cai e sobe. Esse ano ele tá no módulo 1. Vai jogar contra o Cruzeiro. Ah, e você vai lá... E no Nacional não tá em nenhuma série? Às vezes ele participa da Copa do Brasil. Há alguns anos. Não tá na série D? Às vezes na série D também. E aí cai e aí fica só no estadual. Porque eu acho que o estadual leva pra alguma série, né? Dependendo da sua posição no estadual. Isso. E você consegue jogar a série D. Isso. Teve anos de já chegar na semifinal do Mineiro. Módulo 1. Semifinal. Contra quem foi, lembra? Não sei se foi Tupi. E aí a outra era Cruzeiro Atlético na outra do Semi. E aí perdeu. E aí o Tupi foi pra final. E perdeu, eu imagino. Eu tô um pouco chutando. Sim. Mas foi algo tipo assim. Eu lembro quando o Ipatinha era um time forte. Chegou na Série A do... É? Do Brasileiro. Jogava... Ganhava Mineiro. Ganhamos Mineiro, né? Ganhamos Mineiro em cima do Cruzeiro. Eu lembro disso. E o América Mineiro também, às vezes, faz uma frente boa, né? Mas... O América, eles têm uma coisa que ninguém tem. Eles têm o Deca Campeonato. Eles ganharam Mineiro lá atrás. Dez anos seguidos, meu. Caralho. Já tinha em Cruzeiro e Galo. Eles ganharam... Eles tinham um timaço lá. Lembra de um cara que a gente passou na desinformação? Que é o Jair Bala. É um velho. Sim, falando de que ele tinha que bater a mulher. É. Tipo, jogador bom. O América tá precisando de um jogador que dá umas porradas nas mulheres. Aí o cara... Os caras começaram a curvar a boca dele. O cara morreu recentemente. Morreu, é. Ele era um puta craque. Ele era ídolo da torcida do América. Ele era o neto do América Mineiro. Que falava bobagem na TV e jogava pra caralho quando era jogador. Isso. Quando era jogador. Exato, exato. A camiseta, mas a loja do América era muito longe. Aí eu não comprei. Eu comprei do Atlético mesmo. Eu gosto muito do América. Os mineiros, tanto cruzeirenses quanto atleticanos, têm carinho pelo Mequinha. A gente chama de Mequinha. Tem uma camiseta, acho que é a terceira deles, que é muito bonita. Que é um... É um branco com verde. Bonito pra caralho. E só tem véio, né? É tipo Fluminense. O América só tem cara de mais de 70 anos. Sabe uma coisa que eu queria fazer aqui? Ir num jogo da Juventus, da Moca. Hum. Já viu o estádiozinho como é que é? Não. Porra, estádiozinho pequenininho ali. Tem um clube, churrascaria. Ah, já viu o clube Juventus, sei lá? Que tem o estádio. E aí eles participam do Paulistão. Mas não sei qual série. E é um negócio do bairro. A Moca aqui em São Paulo é como se fosse uma cidade à parte, né? Já viu os adesivos da Juventus nos carros? Não. Quando você passa pela Moca? Um adesivinho vermelho, né? É. Um J branco no meio. O bairro ali é todo... Todo mundo é torcedor da Juventus. E aí tem o estádio Old School ali. Com as arquibancadas de concreto. É só ir ali. É só subir ali e pegar um jogo de Paulistão. Isso é maneiro, hein? Vamos? Vamos. Materiazinha com os velhos da Juventus. Legal. Agora é tudo. Os velhos bebaçam. Tudo tem que fazer matéria, né? É isso. O cara não consegue viver mais a vida dele. Você largou fora o stand-up porque tudo tinha que pensar em piada? Para se meter nessa agora. É. Todas as experiências que você passa tem que fazer uma matéria. Não, agora todo mundo tem um nóia na rua e tem que ser entrevistado por mim. Tipo, não, tem um mendigo lá na minha rua, lá você tem que ir lá gravar. Pô, mas lá é muito bonitinho lá mesmo, bicho. Cheguei lá domingo pegar um jogo lá para ver como é que é. Você começa agora junto com o Paulista Normal? Eu não sei em que série está a Juventus. Juventus-Moca. Deixa eu ver aqui. Se eles estão no Paulistão. Então, Paulistão série A2, que é a divisão de acesso. Hoje, às três horas, vai ter Juventus e São Bento. Puta, vamos lá. Que é aqui do lado. Puta, vamos almoçar e vamos lá. Vamos no jogo da Juventus? Então? Cara, eu... Não quer ir. Não, 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 calma. Hoje é a minha última extração de Siso, duas da tarde. Ah, hoje? Eu posso ir, mas não vou gritar, eu vou estar lá assim, mas eu posso ir. Peraí, então tem... Calma aí, tem mais jogos. Tem... Puta, é sempre às 15 horas os jogos da série A2. Na outra quarta, dia 24, tem Juventus e Veloclube. Sol rachando. Às 15 horas. Solzinho também tem essa, né? Ah, foda-se. Sabe o que eu fiquei sabendo que também é muito maneiro? A portuguesa. Mas a portuguesa faliu, não faliu? É, né? Deixa eu ver. Faliu. Mas o que você ia falar? Não, o Luqueta, que ele liga aqui, ele vai na portuguesa nos jogos e aí ele fala que é muito legal porque tem uns caras que são portugueses, que nasceram lá, são de Portugal, moram aqui e torcem pra portuguesa ou são de família portuguesa. Então você fica vendo o jogo e é um monte de foda-se, um monte de... Foda-se? Eu jogo direito, caralho. A portuguesa tá na série A do Paulistão. Olha aí. Então, dá pra ir também. Português e Bragantino, quarta-feira, dia 24. Nossa, dureza, hein? Às 7 e meia. Merda. Ah, não, da noite tá bom. É, não, ruim. Você volta tarde pra casa. É lá na puta que pariu o Canindé. É, eu lembro, o Democrata às vezes era o 8 e meia. Puta, quando eu ia no jogo do Grêmio lá de noite, lá eu chegava em casa meia-noite, uma da manhã. Meia-noite. Chegava o busão, quando chovia ia de capa de chuva. Tinha que ter energia, hein, cara? Por isso que é bom a Juventus ficar na série A2, que aí o jogo é de tarde, pros velhos conseguirem acompanhar. Jogo de noite é foda, você volta de madrugada pra casa. O clima de estádio é muito bom, tipo, você chegando pro jogo no estádio, aí você vê as pessoas chegando. É. Parece que vai acontecer uma guerra, né? Tá indo... É. Todo mundo com a mesma cor, né? Todo mundo entrando no lugar. Eu faz tempo, eu queria ir pra Porto Alegre ver um jogo do Grêmio, que faz tempo que eu não vejo um jogo do Grêmio. Faz muito tempo. Puta, acho que o último que eu... O último que eu vi foi aquele título da Recopa que eu falei aqui, que eu... Quando eu vi o cara defendendo o pênalti, já foi embora, já. Sim. Fiquei pra comemoração. 2018, acho que foi isso. Não, você foi um comigo em 2019. Ah, é verdade. Grêmio e São Paulo. Ele foi o último que você viu? Acho que foi. Grêmio no estádio? É. Grêmio meteu 3x0 no São Paulo. É. É verdade, mas... Esse foi o último que eu fui. Caralho, 2019. Eu não vi o Soares jogar. É. Fiquei triste. Ele já foi embora? Foi. Eita, mano. Foi pro Inter Miami. Ah, vai jogar com o Messi. Vai. Ganhar uma grana. É. Não dá, não dá pra competir com os caras. É, você quer morar na cidade baixa, ganhar 500 mil por mês, ou você quer ganhar 5 milhas de dólares por mês? Não, no meio do ano ele já começou a querer sair, não sei se você sabe a história. Hum. Ele assinou o contrato de dois anos. E aí no meio do contrato dele, do primeiro ano, ele já começou a querer sair. Porque o time era ruim? Não, porque aí vem a proposta desse Inter Miami, que o Messi foi pra lá nesse meio tempo e começou a chamar ele. Vou jogar aqui, vou jogar no Inter Miami. Aí ele começou a balançar. Caralho. Aí eles fizeram um acordo. Tá bom, então você joga até o fim do ano aqui no Grêmio. Grêmio e depois vai embora. Não cumpre o contrato inteiro. Então ele balançou, né? Também deve ter a família, deve falar. A mulher deve falar. Pô, vai ficar aqui em Porto Alegre nessa merda aqui. Vamos pra Miami, pô. Sol, Messi. É. Milhões, mansões. Não dá pra culpar ele. Não dá, tá maluco. A gente vive num país de merda mesmo. Mas a torcida do Grêmio ficou? Ah, você não cumpriu o contrato. Não, não ficou porque ele jogou até o fim com muita vontade. Fez gol pra caralho. Jogou bem pra caralho. Ele se entregou, agradeceu ao time, ao Grêmio. Ele falou também que o calendário era muito apertado. Ele tava com o joelho fodido. E lá ele joga uma vez por semana só. Então, né? O cara tá com 36 anos. Joelho fodido. Imagina a casa que ele vai ter em Miami. Puta que pariu. Tá maluco? Nem imagino quanto que é o contrato de um cara desse que joga no Inter Miami. Quem é o dono do Inter Miami? Que o cara tá com bala na agulha, né? Messi e Soares. Deixa eu ver. David Beckham. Não. É. O dono do Inter Miami? David Beckham. Esperto, hein? Porra. Esse cara é foda, né, meu? Foda. Beckham é foda, cara. Será que ele tem algum defeito? Bafo. Pau pequeno. Pé chato. É. Acho que não. Não, esse cara é do caralho, pô. Esse cara é muito foda. Você quer o que mais no seu currículo, amigão? Uma Spice Girls em casa, metendo vários bonecos nela. Lindo. Lindo. Manchester United, ídolo. Golaços de falta. Real Madrid, ídolo. Golaço pela seleção inglesa. Ídolo. Amigo dos caras do Oasis. Os caras do Oasis. Ele é também? É. Além de tudo, ficou milionário. Virou modelo. Além de jogar no futebol, modelo. Empresário agora nos Estados Unidos. Contrata o Messi e o Soares. E o Soares. E tem bala pra pagar. Quantas gerações, nas nossas linhagens, vai demorar pra gente construir algo equivalente? Umas 30 vidas? Um patrimônio do Beckham? Não. Ou a vibe? A relevância. A relevância? Umas 30 vidas. Acho que nem todas, né? Puta, não tem como. Se for voltando os Carvalho, até a Idade Média em Portugal, até no ano 1000. Eu acho que se juntar... Ainda não deu um Beckham. Não. Ainda não somou um Beckham. Acho que não. Ainda não foi. Mas de patrimônio. Patrimônio é mais fácil de calcular, né? É. Vamos ver. Patrimônio do David Beckham aqui. Patrimônio do David Beckham. Às vezes tem um site que mostra o network das pessoas. Qual o patrimônio do jogador? 400 milhões de dólares. É, tá pobre ainda. 400 milhões... Meio bilhão só. De dólares. Meio bilhão de dólares. Quanto que dá 400 em real? Duas bilha e meia. Duas bilha e... Duas bilha. É, duas bilha. Ele tem dois bilh... Então, quanto que a gente teria que trabalhar pra juntar dois bilhões? Quantas gerações de Petri, de Thiago, de Caio, teriam que viver nessa vida trabalhando e juntando dinheiro até juntar isso aí? Acho que indefinidas, assim. Centenas. Chuta um número. Quantas gerações? Duzentas gerações? Quanto tempo é duzentas gerações? Acho que é muito tempo. É, duzentas gerações é muito tempo. Porque duzentas... É oitenta anos cada um? Cada um oitenta anos. É duzentos vezes oitenta aí. Tipo, vai dar muitos milhares de anos. Acho que não tinha nem... Duzentos vezes oitenta. Ah, você quer dar o quê? Mil e seiscentos? Dezesseis mil. Dezesseis mil. Então, dezesseis mil anos atrás. Era duzentas gerações. É. Será que desde a primeira linhagem nossa até agora a gente juntamos dois bilhões de reais já? Se ninguém tivesse produzido dinheiro, mas nunca mexido. Quanto que a gente produziu de dinheiro nessas linhagens? Ah, eu acho que a algum momento alguém deve ter ficado rico. Nessas duzentas gerações. Difícil até de imaginar. Teria que saber quanto na média cada um faz durante a sua vida inteira. Vê quarenta gerações. Quarenta vezes oitenta. Quanto que dá? Quarenta vezes oitenta. Três mil e duzentos. Três mil e duzentos? Cara, quarenta? Presta atenção. Se você... Ó, o Petri que tá aqui vivo agora. Aí tem o Petri pai. Aí tem mais um cara. O terceiro. O quarto. O quinto. Quarenta pessoas, que é um número pequeno, já vai antes de Cristo. Três mil e duzentos anos. Caralho, sabe que a gente tá certo? Só quarenta indivíduos da sua família voltando, você vai antes de Cristo. Como que é? Caralho. Pouco, né? Será que a gente fez alguma coisa errada nesse cálculo? É, porque não são todos que viveram oitenta anos. Deve ter cara que morreu ali com trinta. É, a média. Dá pra fazer a média de cinquenta, então? É, ano passado, nas doenças, matava os caras rápido, né? Mas, entendeu? Só quarenta pessoas voltando um por um, você chega antes de Cristo na sua família. E aí, quem era esse cara da sua família antes de Cristo? Que não só é antes de Cristo, é bem antes de Cristo. Bem antes. É mil e poucos anos antes de Cristo. Caralho, meu. Era o Hermanoteu Petri. Chegou o cara e falou, tem um cara que tá dizendo que é Jesus. Tá bom, meu. O que é que eu faço? Vai lá com ele, então. Nossa, tem os milagres aí, meu. Transforma em vinho, então, meu. Eu não sei o que é que eu faço, meu. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu vou falar? O que é que ele vai fazer? Deixa eu ficar aqui, meu. Tu faz o teu milagre aí, meu. O teu milagre é uma merda. Eu quero me matar quando eu te vejo. Ah, que legal. Tu é seu irmão em vinho. Uau. Eu vou me matar e quero ver se tu me ressuscita. Ô, merda. Bom, vamos lá pras notícias do dia. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Taca, 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 taca. Tá bom, temos aqui... Vamos ver o que nós temos de bom aqui. Vamos passando, vamos lá. Com elogio e pedido de desculpas. Assaltante e educado rouba loja em shopping e diz que é profissional da área. Um homem de 40 anos foi preso após assaltar uma loja de perfumes no centro do Recife. Pô, assaltar uma loja de perfumes? Viadão, né? Bom. Vídeos de uma câmera de segurança registraram a ação e chama a atenção a forma bastante educada e gentil com que o assaltante aborda a vendedora. Após elogiar a maneira como a funcionária atende os clientes, o criminoso pede para a mulher repassar alguns produtos e o dinheiro do caixa. Abre aspas, sem estresse, agradecendo pelo atendimento. Mas isso é verdade, isso é uma boa tática para assaltar. Porque se o cara vem com a pistola e faz isso aqui é um assalto, chama muita atenção. Tem que fingir que você está comprando alguma coisa. Passivo ou agressivo. Inclusive nos filmes é assim que o cara faz, né? Falando de maneira calma. Chega o Leonardo DiCaprio, bota assim e fala, oi, tudo bem? Fica um assalto, tá? Tá vendo aquele cara ali atrás de mim? E ele vai ter os miolos estourados se você não começar a botar o dinheiro. Ficou parecendo o do Blades da segunda tarde mesmo. Os miolos estourados. As imagens mostram ainda que após pegar a sacola com os itens roubados, o assaltante pede desculpas à vendedora, dizendo que, abre aspas, essa é a minha função. E orienta a funcionária a se dirigir a uma sala localizada ao lado do caixa. Então é o ladrão consciente. O ladrão que sabe o que ele está fazendo é ruim para os outros. Mas ele tem que fazer, porque é a vocação dele fazer isso. É o meu chamado. É o chamado do cara. Tem aqui o vídeo. É o meu propósito isso aqui. O meu vídeo do Lazarento roubando aqui. Eu acho que não tem áudio. Deixa eu tirar a trilha. Vamos conferir. Bonezinho da Fender. Parece Toninho Tornado. Walklinhos. Calabreso. Ah, tem áudio aqui, mas é bem ruim o áudio. Vamos tentar entender. Bem ruim o áudio. Bem ruim, mas... Se você olhar assim, você não diz que é um assalto, né? Você diz que é um diálogo normal. Fica nervosa não que eu sou profissional da área. Porra. Tipo um cara que vai te operar, né? Pode ficar tranquilo. Eu já fiz isso aqui mil vezes. Profissional da área. Porra, meu. Estou conversando de boa, meu. Nem o celular seu eu quero. Só o dinheiro do caixa. Ah, ele pegou uma sacolinha como se eu tivesse comprado algo da loja, tá vendo? Uhum. Pediu pra eu colocar as coisas numa sacolinha. Muito obrigado pelo atendimento. Muito obrigado pelo atendimento. Pode subir aqui, olha lá. Vou pegar mais dois perfumes aqui, tá? Vou pegar mais dois perfumes aqui, tá? Pegou com gosto, hein? Sai daí, ó, viu? Sai daí, não. Foi embora. Como se tivesse comprado o perfume. Boa tática de assalto. Caralho, mas ele foi pego? Não tem informação aqui. Sobre o que aconteceu. Deixa eu ver se é o que ele fala. Que ladrão tranquilo, né? Esse é o cara que sabe que se ele for muito caótico, isso só vai ser ruim pra ele, né? Vai ser pior pra ele. Porque o cara que chega gritando, na verdade, ele tá externalizando um medo de ser preso. Antes de ser preso, ele já tá imaginando que vai dar errado. E aí ele... Ele tem que cobrir isso, né? É, e aí ele vai e cobre com violência. É. Então esse cara realmente é profissionalidade. Ele tá bem calmo, ele entende todas as implicações psicológicas do que ele tá fazendo. É com a terapia em dia. Porra, ladrões com terapia em dia matam menos pessoas. É. Cara, você que é ladrão faz terapia antes de assaltar alguém. Faz, faz. É bom. Ele foi preso. Um homem de 40 anos foi preso após assaltar uma loja. Então não adiantou nada ele ser educado. Mostrou a lata dele. É. Não adiantou bosta nenhuma. Foi preso. Pode chegar na prisão e não ser violento como os outros, né? Ser ladrão calmo. É, lá ele vai aprender como é que funciona. Ele vai voltar matando todo mundo agora. É. Pô, esse é o cara que não pode ir pra cadeia. Ele tem que ir pra outro lugar diferente. Você não acha? Porque esse cara merece a resocialização. Sim. Pelo jeito que ele assaltou. Esse cara, ele podia tá... Ele podia ser um gerente de banco conversando com um cliente daquele jeito ali. Podia ser um professor. Você chega na caixa econômica, tava lá, pô, nos investimentos aqui. Inclusive ele podia trabalhar na loja de perfume também. Poderia. Que pelo visto ele entende, né? É. Podia... Porque se botar ele na prisão agora, acabou. Ele vai virar um grande do marginal. Então esse cara tem solução ainda. Com essa lábia, ele vai virar um puta de um bandido, né? É. Se ele for pra cadeia. Esse é o cara que deveria ir pro presídio da Finlândia. Aqueles lá que os caras fazem... Tem biblioteca. Música, o cacete. Esse tipo de cara que tinha que ir pra lá. Mas, é, não tem o nome dele, não tem nada aqui. Ele foi preso e ele tem 40 anos. Essas são as informações do ladrão educado. No Recife. Ele é meio sotaque do Três Oitão, né? Percebeu? Porque é um doido da mesma cidade, né? Não, Três Oitão é de Salvador. É Recife? Não. Salvador. Eu acho que é Recife. É? É. De onde você tirou isso? Ele falou, pô. Quer ligar pra ele agora? Que a gente aproveita e convida ele pro... Pro Desinformação. Ah, me mandaram a mensagem que ele vai vir em São Paulo em breve. E vai tá aí, meu. Não dá pra ele vir aqui no Desinformação. Ah, é um bom. Aí a gente tira essa dúvida. É, a gente liga pra ele, tira a dúvida. E chama ele pra vir. É, isso não é. Ele trabalha em Salvador. Mas ele é de Recife, pelo que eu me lembro. Porque eu lembro que eu conversei com ele sobre Recife. Porque eu tinha acabado de voltar de lá. Ah, não. Mas é porque todo mundo lá conhece Recife. Não, acho que ele nasceu, mas trabalha em Salvador. A gente vai saber disso quando ele vier aqui. É. Bom, o Messi foi eleito o melhor do mundo pela oitava vez também. Temporada já. É. Pois é, então. É isso que eu tô dizendo. Ele fez, tirando a Copa do Mundo, ele fez uma campanha jogando nos Estados Unidos. É. Digno de campeão do mundo. De melhor do mundo. Tava concorrendo com ele o Mbappé e o Haaland. Que tão jogando em ligas bem mais fortes, né. Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Mas desta vez foi uma surpresa. O camisa 10 do Inter Miami, também vencedor da Bola de Ouro em 2023, superou o favorito Haaland e Mbappé. A surpresa com o prêmio foi notável, com aplausos tímidos da plateia e reação bem-humorada dos apresentadores. Messi não foi à cerimônia, o que contribuiu ainda mais para as reações constrangidas na transmissão. O período de avaliação do FIFA The Best foi de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. É a época em que Messi já não disputava competições na Europa. O período da Copa do Mundo no Catar também não estava incluído nessa disputa. Na mesma noite, o brasileiro ganhou o prêmio Puskas. Vamos ver então aqui a hora que anunciam o prêmio. Vamos ver o clima de merda que ficou. Eu acho que eles falam que a Copa do Mundo ganhar a Copa não influencia. Mas eu acho que no fundo, no fundo, influencia. É, é lógico. Quem que vota? São jogadores? Deve ser uns velhos. Os jogadores? Uns velhos que nunca jogaram bola na vida. Jogaram a Copa de 58. Porque se forem jogadores, eles vão olhar para o prêmio e vão pensar assim Pô, mas olha o que o cara fez na última Copa. Como é que eu não vou levar em consideração isso? Você não vai baixar uma norma que eu não posso levar em consideração. Algo que eu levo em consideração. É. Porque obviamente levaram em consideração para ter esse prêmio. Porque não foi só o que ele jogou no Miami, no Inter Miami, porra. Tem como o cara ganhar uma Copa do Mundo e isso ser ignorado no próximo prêmio, né? O cara ganhou a Copa do Mundo. O cara levou nas costas o time. É, se você for pegar também o Cristiano Ronaldo, ele fez gol para caralho na Arábia. Por que ele não está nem perto de ganhar ali? Imagina se Portugal ganha a Copa. Aí ele está ali, ele está ganhando aquela Copa. Vamos ver a hora do anúncio, vamos ver se fica um clima de merda mesmo. Prêmio da França Fútbol. E o vencedor é... A Michelle Obama. A todos juntos. Boa noite. O que ela está fazendo aí? É ela mesmo? Lógico que não. Caralho. Parece a mulher do Bill Burr também um pouco. Parece. E o vencedor é... Lionel Messi. Seria Lula. De novo. Olha. Olha a cara de merda do velho. Quem é esse velho aqui? É, você viu a cara do cara. Será que é o pai do Haaland? Parece. Não, é o Haaland. Quando falou Messi, ele envelheceu 20 anos na hora. Ficou estressado. Opa, olha as reações. Dá, né? Viram as reações na arquibancada? Olha a cara de brosk, meu. Tá, mas peraí. Também não é pra tanto, cara. É o Messi. Calma aí. Não é o Zezinho da esquina. É como se fosse um merda. Peraí também. Só um pouquinho. Não é pra tanto. Que porra é essa, meu? Não é como se fosse o Alexandro. Lembra? Não, a reação é como se o Daniel Alves tivesse vencido o prêmio. Caralho. Messi, Haaland, Mbappé. Bom, Angi. Bem emblemática, não, por exemplo. Ele nem foi. Ele nem foi. O cara não aguenta mais ganhar prêmio. Não, porque... O cara ficou em Miami. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. O que é o importante vocês me chamam? O cara foi jogar no entre-mame pra não ter que ir nessa merda. Exato. E ganhou igual. Maravilhoso. Esvaziamento, né? Um esvaziamento mesmo. Tá ligada no clima de merda que ficou no negócio. Talvez eu poderia fazer isso. Com os transadores, hein, gente? Com os transadores. Ah, eles não sabem o que fazer porque o Messi não tá lá, então não tem pra quem entregar o prêmio. O próprio Henri vai pegar o prêmio que foi dado ao Messi. Em algum momento você mereceu também. Tem duas razões pra ficar com esse prêmio. A primeira é que eu nunca fui premiado com um, então é uma boa oportunidade pra mim. Puta, essa é a pior coisa do mundo. Quando o cara tem que emplacar alguma coisa engraçada e não rola. No momento... É. Puta, eu me vi muito no Henri agora. Várias noites de stand-up. Lá no casamento do Dr. Bigode, né? Puta, que pariu. Casar é foda, né? Mesma energia. Você tá de terno ali, desconfortável. Fingir que você tá confortável. É um lixo. Pô, tá louco. É a mesma energia. O cara não sabe o que falar. O cara não sabe o que fazer. Ele tenta fazer uma piada. Até uma idosa. A piada sai fora de timing. Uma véia, ela levantando. Ele fica tocando no terninho aqui sem saber pra onde olhar. Olha o que o Messi causou. Você tá tão autoconsciente que a camisa encostando na barriga, você te incomoda. Você fica tirando aqui, assim. A primeira é que eu nunca... Olha o que tá duro, cara. Ele parece aquele meme do... Aquele ator cabeludo. De outra volta. De outra volta. Da nossa geração, isso aqui. Olha esse frame, olhando pro lado aqui. Caralho, o Henri fez o de outra volta. Fui premiado com um, então. É uma boa oportunidade pra mim. Silêncio. Ele largou a piadinha. Nunca fui premiado com um, então é uma boa oportunidade pra mim. Silêncio absoluto. Nossa, o barulho do ar-condicionado só, né? Deixa eu ver de novo. E aqui já começa a ficar esquisito, ó. Olhou, ficou de costa pra câmera. Aqui ele ficou nervoso, ele não sabe o que fazer. E a mulher tá assim, cara, é contigo. Você que é o Henri. Eu não tenho nada. Eu vou ficar na minha aqui. Obrigado. Nenhum dos enticados, né? Esvaziamento, né? Esvaziamento, né? Esses caras falando por cima, que saco, meu. Ah, amém. Entregue a outra pessoa. Talvez eu poderia fazer isso. Constrangedor, hein, gente? Será que a gente acha o Sen, essas merda? Ah, o produtor que pegou isso aqui, porque eu acho que esse vídeo não tem em nenhum lugar. Ah, boa. Ele cortou e botou aqui. Vamos ver se será que ele acha. Ah, ele, inclusive, temos a informação aqui. Capitães dos times e técnicos das seleções. Capitães das seleções e técnicos votam. Entendeu? Dorival, o chúnior e... Quem é o capitão da seleção brasileira? Casimiro, sei lá. Os dois votam. Sacou? Será que foi o Fernando Diniz que votou? Porque ele era o técnico da seleção. Ah, é assim? É, técnicos e capitães de seleções votam nesta bobagem aí. Mas o maior número de seleções tá na Europa, não tá? Aqui na América do Sul não tem tantas seleções. Lá na Europa tem bastante. É. Eles iam votar num cara que tá jogando nos Estados Unidos? Eu acho que sabe o que deve ser? Deve ser um saco, porque o cara é capitão do time e o outro é técnico. Os caras têm o que fazer da vida deles. Aí vem um negócio da FIFA pra preencher. Uma lista. Eles olham assim, ah, Messi. Melhor, Messi, dessa lista aqui. É meio que pra se livrar. Ah, tá bom, Messi. E devolve. É que nem votar no Lula. Tem lá uns caras. Lula. Aí tem o Padre Kelman. Aí você falava, no Lula, né? Sim. É o que eu conheço nessa lista aqui. É economia de tempo também. Os caras são tudo véio técnico. É véio ocupado. Aí imagina, chega um negócio pra... Aí você tem que ir no correio pra mandar devolver. Ou pode ser uma politicagem, né? Do próprio Becker, inclusive, ligando pros técnicos que ele conhece, que são os europeus. Falando assim, pô, dá um... Manda uma grana aí. Te manda uma grana. Vota no Messi aí pra dar uma moral aqui pro futebol dos Estados Unidos. É lobby? É. Pode ser um lobby também. Pode. Então o Messi superou muito já o Cristiano Ronaldo, né? Porque o Cristiano tem cinco, não tem? Bolas de ouro? Ovos de ouro. Não faço ideia. Quantas ovas de ouro tem cada um? Quantas bolas de ouro? Eu tenho duas bolas de ouro aqui. Não, são bolas normais. Eu não sei... O Cristiano Ronaldo tem cinco, é? Eu acho que sim. Eu não tô ligado. O Messi tem quantas agora? Oito. Oito. Com essa. É. Então, tirando... Até tirando isso aí, eu acho que indiscutivelmente o Messi é maior que o Cristiano Ronaldo. Não é um futebol. Nessa briga, eu sempre gostei mais do Coronado. Hum. Não sei por quê. Sempre achei ele mais, sei lá, mais, sabe? Determinado. Atitude, assim. Loucura. Eu sempre gostei mais dele. O Messi é mais talento, né? O Messi não me pega muito. Não sei por quê. Tá louco, meu. Eu não vejo como um exemplo, assim. Quem me inspira mais? É o Coronado. Eu vejo mais por esse sentido. Entendi. Não tá sentido nenhum, mas... Os caras que são fãs de futebol ficam brabos, né? Eles brigam bastante sobre essa disputa aí. Mas é a minha opinião, cara. Eu não posso fazer nada. Eu acho isso. Eu acho isso. Que a gente vive num momento... A cara de bosque do Henry, né? O Henry é o melhor de todos. Você acha que o Henry jogou bola pra ter ganhado uma? Jogou. Ele jogou pra caralho. Sei lá, em 2000? É, no Arsenal. Na época do Arsenal. 2002, 2003, era por aí, né? É. Ele jogou pra caralho o Henry. E depois jogou no Barça, né? Mas você acha que ele jogou o suficiente pra ganhar uma? Eu não lembro quem competia, né? Ah, era Ronaldo. É, aí é foda. Aí é foda. Aí depois era Ronaldinho. É. Mas ele tava sempre na disputa lá. O Henry, pra quem não viu jogando, recomendo ver no YouTube aí. Jogou muita bola. Jogou pra caralho. Henry e Zidane. Lembra a seleção dos caras? Lembro. Trezeguê, Henry e Zidane. Puta que pariu. Juli, jogava muito. O Pires. Pires, cabeludinho, né? Patrick Vieira. Vieira. Puta, era bom. Mas o... Quem era no gol? Bartes no gol. Bartes, carequinha. Porra, era um baita time, cara. Mas você fala assim, Zidane e Henry, acabou. Tá aí. Olha o time dos caras. O Zidane ganhou, né? Algumas. Três? Melhor do mundo? Acho que sim. Acho que o Zidane ganhou. Se o Zidane não ganhou pelo menos umas três, eu sou uma braz tempe, pô. Tem o gol que ganhou aqui o Prêmio Puskas, que é de um brazuca. Vejamos, então. Guilherme Madruga. O nome dele, ele joga no... 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 Puta, não tem aqui? Que time esse lazarento joga aqui? É... Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo era Botafogo de Ribeirão Preto e quem? No... Novo Horizontino. Cara, que maravilhoso o Prêmio Puskas. O Prêmio Puskas é bom porque ele sai de uns lugares assim, ó. Lembra do aquele Wendell Litter? Que fez o gol lá no campeonato goiano? Aham. Pelo Vila Nova, acho que era. Foi uma bike também, né? É, foi uma puta bike, só que foi de dentro da área. Tem uma torcida organizada ali que chama Garra Feminina. Ter ninguém. Ter ninguém. A gente joga Garra Feminina ali, ó. Vamos ver o gol que ganhou o Prêmio Puskas aqui do Guilherme Madruga. O Guilherme Madruga é jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, você pega o mundo inteiro e você bota um monte de gente pra jogar bola. Em algum momento, é. Em algum momento você vai acontecer. É algoritmo. É cálculo. É jogado dado, né? Todo mundo que joga bola na rua desde criança tem uma história inacreditável que só as pessoas que estão lá acreditam, porque é inacreditável mesmo, pra quem não viu. Qualquer jogador do planeta pode estar no Prêmio Puskas. É incrível. Qualquer um, porque uma hora vai sair. Mas aí ele tava lá pra receber? Será? Será que vai ter aqui? Não. O Eno Lira na época foi, eu lembro. Carinha de merda dele, né? Recebendo o Prêmio do lado do Messi, que o Ronaldo era nervoso pra cacete. Carinha de merda é foda. Vamos ver um replay aqui. Ó, ó. Domina no peito, de costas pro gol, na meia lua da área. Da grande área. Aí, assim que ele domina de peito e a bola sobe, ele me emenda uma bicicleta de fora da área e a bola encobre o goleiro. Não achei tão bonito assim, posso falar? Ah, tem um vídeo aqui, ó. Mas é um... Dele recebendo? É, é um short. Dá pra te mandar? Dá. Dá pra abrir short aí. Mandei. Quais estavam na competição? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso próprio Prêmio Puskas aqui. Porque eu não gostei desse gol, não. Eu não gostei desse gol. Pra quem tá dizendo que futebol é chato, sai do grupo aí e vai pra boate dar o rabo, tá? Vou te mandar agora aqui, ó. Os pre... Todos os gols? É. Tá. Os nominis, os nominados, os indicados. Então nós vamos ver agora, nós vamos fazer o Prêmio Puskas Sacocha e TV. Nós vamos decidir qual foi o golaço aqui. São todos esses? É. Teve... Ele jogou pra caralho também. Ah, deu um 7. Linda Caicedo. Ah, tem mulher também. Ah, dá um de grande pula. Vamos só de homem, então. Claro. Álvaro... Barreal. Barreal. Vamos lá. Isso aqui é... Liga Americana, né? Cincinnati versus Pittsburgh. Pittsburgh Riverhounds. Vamos lá. Esse é um dos concorrentes. Vamos decidir aqui. Já gostei desse. Nossa. Que golaço. Tá, eu achei mais bonito. Foi igual do Caio na pelada. Caio fez um desse. Caio meteu uma dessa? Fez exatamente assim. Ganhou um Prêmio Puskas? Ganhei. Na pelada... Porra, eu só não ganhei porque eu tava gravando. E toda pelada no final. A gente fala qual que é o Prêmio Puskas. E foi o do Caio. Foi exatamente assim, meu. Bola pingando. Ninguém esperava o Caio. Meteu uma dessa aí. Só que melhor, porque foi do meio do campo. Não foi dali. É. Então gostamos desse aqui. Álvaro tá ganhando. Linda a gente pula. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Só pra ver. Foi de pênalti. O cara leu o nome de mulher. Não sei que é pula. Pula. Linda Caicedo. Vamos ver então a Linda Caicedo. Ah, foi parecido? Saiu o Vini Júnior, cara. Qualquer tarde o cara fazer. Todo dia o Vini Júnior fazendo isso. Para. Não, pelo amor de Deus. Isso aí eles bolaram porque ela é mulher. É, porra. Eles botaram ela aí. Ruim pra caralho, Ziga. Vamos voltar. Temos aqui o Julio Inciso do Brinton. Brighton versus Manchester City. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Goleiro tocou pra frente. O cara dominou no meio. Ah, é o ticaracatica, né? Ah, é. Tic-tac. É o Messi. Tipo o Messi. Aí tic-tac. Vai, toca pra lá. Toca pra cá. Volta pra zaga. Ah, não. Eu não gostei disso. Já tá uma merda já. Não gostei. Voltou pro goleiro. Puta, voltou pro goleiro. E aí? E aí? Tocou ali? Não, nada. Tocou lá. Puta, que saco, hein? Que chatice, velho. É, mostra só daí pra frente. Podia ter começado aí o vídeo. Ah, não. Já estou de fuder. Ah, tá. Vai de fuder. Horrível esse gol. Péssimo. Chato pra caralho. Seon Jikang. Seleção da Jordânia sub-20 contra a República da Coreia sub-20. Vamos ver. Era a Coreia do Norte, então? Pelo uniforme é... Puta, não sei. Tá, driblou todo mundo ali. Vai bater de fora da área. Pedalou. Normal. Ah, golaço. Golaço, mas normal. Tem, agora tá em segundo pra mim. É. O primeiro é o primeiro ali. O cara meteu a bucha. Mais mulher? Sam Keer. Austrália versus Inglaterra. Foi na Copa agora? Será? É mulher. Mas será que foi na Copa do Mundo? Provavelmente. Vamos ver. Arrancou ali. Ela é contra duas zagueiras. Pá. Vai pedalar. Não pedalou. Chutou de fora da área. Tá, merda também. Não gostei desse. Achou bom? Tá, legal. Não foi. Prêmio Puskas, né? É. Brian Lozano. Guadalajara versus América do México. Vamos lá. Brian Lozano. Ah, que golaço. Nossa, esse aqui é bonito. Pera aí. É. Esse aqui é bom. Tá foda esse aqui. Olha de onde o cara meteu. É. O cara tava na lateral. Longe pra... Olha lá. Plau. Nossa. Golaço, bicho. Tá louco. Esse aqui tá ganhando pra mim. Ah, não. Porque o outro... A bola tava no ar, bicho. O primeiro lá. É, verdade. E não só no ar, mas tava respingada. Foi difícil de pegar aquela bola ali. Puta, mas isso aqui é sacanagem. Mas aí os jogadores furam aquela porra ali. E quando pega, vai fora do estádio. Tem que estar em segundo, então. É, pra mim tá em segundo isso aí. Tá. Guilherme Madruga a gente já viu. Quer ver de novo? Ah, quer botar? Agora comparado com os outros, né? Que a gente já assistiu. Vamos lá. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho